O corpo foi encontrado na madrugada por pescadores um pouco abaixo da rampa onde o menino se afogou na tarde de quarta-feira. Eusias foi quem resgatou o corpo das águas. Passou dois caras numa rabeta, aí passou a beira no ele, nessa abrezinha ali. Falou bem assim, ó, tem um corpo boiando ali, em frente daquele pé de manga. Eu mergulhei e agarrei no braço dele. Aí, não puxei na beira, o menino ainda falou assim, não, deixa ele bem mesmo na beira aí. Eu falei, não, vou botar ele aqui pra fora. Aí, eu puxei o corpo dele e botei até ali, no meio da estrada. Aí, eu fiquei até agora com ele aqui, guardando o corpo dele, esperando os parentes dele, os familiares e os conhecidos. E esperando a UML, então a polícia. Jameson Alves, de 12 anos, estava desaparecido desde as 13h30 da tarde da última quarta-feira, quando tomava banho no Rio Tocantins, na rampa da Folha 8, com o irmão. Um adolescente de 14 anos, que ainda chegou a pedir socorro, mas já era tarde. O menino não sabia nadar. Essa mulher disse que até mergulhou em busca do garoto, sem êxito. Vimos o irmão dele pedindo socorro, disse que o irmãozinho dele tinha afundado lá, e a gente pulou na água. Tentamos encontrar ele, só que não achamos, não vimos mais ele. Os bombeiros, juntamente com vizinhos e familiares, haviam feito buscas por várias partes do rio. O pai da criança, que reconheceu o corpo do filho ainda na beira do rio, disse que não pôde acompanhar os trabalhos, porque estava viajando. E quando eu cheguei, a galera estava mergulhando aí, à procura, mas eu não sabia exatamente qual tinha sido o lugar. Não desci também de canoa, descendo aí, que nem a galera estava descendo. Fiquei aqui, na esperança de encontrar aqui. Triste, ele lamentou a morte precoce do garoto, tido como bom filho. Até hoje, nunca recebi nenhuma notícia de se teu filho fez isso de errado, teu filho fez isso aqui de errado, né? Sendo que os outros, hoje em dia é muito difícil ter um filho com 13 anos para dizer que aconteceu coisa de errado que faz, né? Por lado de bebida, essas coisas, drogas, esse lado. Graças a Deus, não tenho o que dizer nada, dizer que meu filho era mal pessoa. O corpo de Jameson foi removido pelo ML e levado direto para o cemitério da Folha 29.